Deus abençoe grandemente a sua vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa. Nós sempre estamos aqui para levar a todos uma palavra de fé, uma palavra de motivação e de incentivo. Nós não estamos aqui para levar a si palavras negativas, nós não estamos aqui para transmitir a você pessimismos nem negativismos, não, não. Nós estamos aqui para dizer que para esse problema existe solução, para a sua vida existe saída. Se alguém aproximando-se de si, disse que esse problema não tem jeito, que para a sua vida não há solução, com todo respeito, se alguém chegou diante de você dizendo que é normal o seu sofrimento e que você tem que acomodar-se com isso, que você tem que aceitar essa situação, não, não. Eu não estou aqui para dizer o mesmo não, pelo contrário, estou aqui para dizer que tem solução para a sua vida, tem solução para essa situação, é só você apegar-se a Deus, é você usar a sua fé e essa situação vai mudar. Amigo, amiga, por favor, enxuga as lágrimas, enxuga as suas lágrimas e creia que existe um Deus que está olhando para você agora e que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Nós vamos, inclusive, acompanhar agora, eu peço, por favor, que você tome bastante atenção a essa história. Nós vamos acompanhar juntos a história da Ariane. A Ariane, ela sofreu um abuso na infância. Por conta desse abuso, desencadeou uma série de problemas na vida dessa jovem. Vício do álcool, com apenas 13 anos de idade, ela sofreu um coma alcoólico, coma alcoólico. Ela cheirou cocaína, ela usou todo tipo de droga, ela ia para a prostituição para vender o corpo, não chegou a ir, porque nesse caminho em que ela ia inscrever-se, digamos assim, na prostituição, ela pegou o autocarro errado e parou de frente à Igreja Universal. Entrou na igreja e a partir daquele dia mudou a vida desta senhora da Ariane. A Ariane vestia-se de preto, ela drogava-se, ela era uma pessoa sofrida, ela era conhecida como o terror da sua escola, o terror da classe. Conheça agora a história da Ariane, uma história fortíssima. Por favor, acompanhe. Meu sofrimento iniciou quando eu sofri um abuso, quando eu era criança, era muito nova, e ali começou o meu tormento. Foi quando eu comecei a ter raiva de Deus, porque eu não entendi por que isso tinha acontecido comigo. Passei a ter raiva da minha família, raiva da minha mãe, e foi onde abriu as portas do meu coração para as drogas, para o cigarro, para o álcool. Eu matava aula para ir beber, até teve uma situação que a polícia me encontrou, com 13 anos, caída na frente de uma casa, já em coma alcoólico. Então foi só o tormento ali que eu comecei a trazer para a minha família. Inclusive tem uma foto de quando eu era adolescente, eu num cemitério, era o lugar que eu mais amava ficar, era no cemitério. Como eu tinha essa revolta dentro de mim, tudo que afrontava Deus, era uma forma que eu fazia para poder afrontá-lo. Então assim, eu ia no cemitério, eu ia com os meus amigos, a gente quebrava túmulo, entrava dentro do túmulo, fazia rituais, queria invocar espíritos, a gente saiu pelas ruas quebrando tudo que via pela frente, inclusive entramos numa igreja, onde eu cheguei até a frente do altar e cuspia na imagem de Jesus. Então tudo que tinha para afrontar, eu afrontava, porque eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Na escola, era o terror da escola, porque eu me vestia de uma forma toda de preto, cheia de espinho, fazia maquiagens pesadas, porque eu fazia questão que as pessoas sentissem medo de mim. Era uma forma que eu pudesse me sentir poderosa. Então assim, eu saía na rua, quando eu via as pessoas me olhando assim, assustadas, aquilo me dava mais força ainda para eu continuar sendo aquilo. A partir do momento das drogas, que foi a porta de entrada para o início do fim da minha vida. Porque quando eu usei a droga pela primeira vez, eu vi que eu podia sair da realidade que eu estava vivendo. Momentaneamente, porque quando passava o efeito do vício, vinha aquela depressão profunda, até por efeitos químicos da própria droga, né? Então cada vez mais eu tinha que usar mais para me manter desacordada, me manter aérea. Até teve uma situação que eu fui para um carnaval com os amigos, e nesse carnaval eu passei quatro dias inteiros sem dormir, cheirando cocaína sem parar. Até que eu entrei em overdose. O carro da polícia também foi, me buscou, me levou para o hospital. E ali eu vi que eu estava assim no fundo do poço, porque a hora que me deu overdose, que eu voltei, que daí eu tive que ser medicada, ficar internada e tudo mais, eu pensava, por que eu não morri? Eu não conseguia olhar para frente e imaginar um futuro. Eu não conseguia olhar para frente e imaginar que eu pudesse ter um marido, que eu pudesse ter filhos. Porque eu sempre olhava para mim e pensava assim, essa menina não merece, eu carregava essa dor, porque eu achava assim, como que uma criança que sofreu o que sofreu vai ter a oportunidade de ser uma mulher feliz? Então aquela dor era tão forte que eu não acreditava. E eu tentava, dentro de mim tinha uma sede de querer tentar ter uma vida, de querer tentar ter um começo, mas eu não tinha forças. Então esse chegou o ponto assim que eu já não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu falava assim, eu quero pôr um fim na minha vida. E até que teve um dia que eu cheguei em casa, eu peguei tudo que era remédio, que tinha na caixa de remédio da minha mãe e tomei. Eu apaguei, dormi acho que uns 3, 4 dias. Na segunda tentativa eu tomei desinfetante, mas não aconteceu nada, porque na hora já trancou, eu tive que cuspir. Então eu sempre ficava maquinando alguma coisa. Carta de suicídio, eu tenho umas 5, 6 assim, que eu escrevia, falava, não, hoje eu vou tentar, hoje eu vou tentar. E foi quando a situação financeira começou a apertar, eu já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia para onde ir. Tive amigas que me fizeram propostas para conseguir ganhar dinheiro de uma forma errada. E eu no auge da minha dor, no auge do desespero, falei assim, quer saber, eu já fiz de tudo dessa vida, já tentei de tudo, nada deu certo. Então eu vou, fui decidida, eu falei, eu vou. E quando eu estava dentro do ônibus a caminho de encontrar com essa amiga, eu estava muito angustiada. E de repente, quando eu vi, em vez do ônibus virar para o caminho que era para ele ir, ele foi reto, e eu percebi que eu tinha pegado o ônibus errado. E eu já desci no próximo ponto, eu falei, nossa, preciso ir andando, né? Eu desci correndo, e a hora que eu desci do ponto, que eu fui atravessar a rua, eu dei de frente com a porta da Igreja Universal. Eu falei, quer saber, eu não vou nem me encontrar com essa amiga. Eu vou aqui na igreja, eu vou pedir perdão para Deus o que eu vou fazer agora, e eu vou me jogar na frente do ônibus. E foi o que eu fiz. A hora que eu desci, que eu entrei na igreja, eu sentei no último banco, ali eu me ajoelhei, e na hora que eu me ajoelhei, foi a primeira vez que eu tive, de fato, uma conversa muito sincera com Deus, como eu nunca tinha tido na minha vida. E conforme eu ia falando, parecia que saia um peso de dentro de mim. E ali eu percebi, parece que era uma venda dos meus olhos. Falei, então, estamos conversando. Levantei, na hora que eu levantei, entrou o pastor no altar. E começou uma reunião. E eu não sabia que ia ter reunião naquele horário. Eu não sabia, eu peguei o ônibus errado, eu desci no lugar errado. E a hora que ele começou a falar, ele detalhou tudo. Falou da prostituição, falou das drogas, falou do abuso, falou de tudo. E ali eu falei assim, meu Deus. Ainda eu olhei para o banco e falei, gente, será que tem algum microfone escondido aqui? Alguém ouviu o que eu falei? Porque ele falou certinho. E ali na hora que ele falou, ele chamou para ir para o adiante do altar. Falou, você que está aqui, e eu sei que você está aí, sofrendo, está chorando. E acabou de falar, você vai sair daqui e vai dar um cabo na sua vida. Eu quero você aqui no altar. E eu escutei uma voz nítida dentro do meu coração, falando, filha, bem do jeito que você está. E na hora o pastor ainda pregou, deu a palavra. E ali eu já sei transformada. Então cada vez mais eu comecei a buscar, eu queria entender mais de Deus, eu queria entender quem era esse que me aceitou do jeito que eu estava. Foi quando eu tomei a decisão do batismo nas águas. Ali todos os vícios caíram por terra. Depois que eu me batizei, eu tomei uma decisão mais assim, forte da minha vida. Eu falei, eu não quero mais aquilo. Tudo que me trazia coisas ruins que sujavam a minha vida com Deus, eu falei, eu não quero mais ter contato. E foi quando veio a primeira fogueira santa de Israel. E eu entendi que o que eu precisava era o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Era ter a mente de Cristo. Era pensar como Ele. Era agir como Ele. Era ter a força que Ele tinha. A minha vaidade era um tudo para mim. Era na época assim, ah não, eu tenho que estar bonito, tem que estar isso. Eu falei, não, eu não quero nada. Eu não quero saber nada disso. Nada para mim mais importa. Eu lembro que num envelope eu coloquei o sacrifício financeiro e no outro eu escrevi num papelzinho Amizades. E eu subi e a hora que eu coloquei o envelope no altar, é como o dia que eu pedi para Deus me matar e fazer eu nascer uma nova criancinha. Eu vi ali acontecer a criancinha nascendo. Não demorou muito, logo depois do altar. Eu estava no jejum do Daniel, estava ali buscando, me conectando com Deus e foi o momento que eu estava em casa e foi naquele momento que eu me senti tão pequena. Eu falei, Deus eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou, parece que Ele colocou um espelho na minha frente e mostrou o tamanhinho que eu era, mas a gigante que eu me tornava quando eu estava com Ele. E foi naquele momento que eu não tive sentimento, não foi algo assim sentimental, foi só uma certeza dentro de mim. Eu já tinha certeza que o Espírito Santo dEle estava dentro de mim. Eu não, eu me emocionei, eu chorei porque eu estava cantando, eu estava louvando, mas aquilo não foi o fator que falou, ah, estou recebendo o Espírito Santo porque estou chorando. Não, era a certeza que estava dentro de mim. Ali eu saí de lá, aí pronto, eu falei, agora arrebentou. Fui para a igreja, saí de casa, fui para a igreja, eu queria falar para o pastor, eu queria falar para os evangelistas. Eu falei, onde que tem movimento de evangelização agora? Eu quero estar lá. Então a minha vida começou a ter um fogo dentro de mim que eu nunca imaginei que teria. Então ali eu tinha certeza que o Espírito Santo já estava fazendo parte da minha vida. A vida financeira começou a melhorar. Casei. O marido dos sonhos, ele é um príncipe para mim. Me trata feita uma princesa. Os filhos hoje que eu tenho são filhos abençoadíssimos, trabalham junto comigo, a gente está no mesmo ramo de trabalho. E Deus deu a direção para abrir uma escola de música, que lá dentro também ele ia fazer ser a portinha da casa dele. E a partir daquilo ali, a gente abriu a escola, abrimos mais duas outras empresas. Então o Espírito Santo hoje dentro de mim, ele traz essa certeza. Eu posso estar passando por um problema aqui, eu sei que com ele eu vou conseguir resolver. Essa é a Ariane sem o Espírito Santo. E essa aqui é a Ariane com o Espírito Santo. E aí, quem fez a melhor escolha? A Ariane hoje, ela tem a escola de música. Ela é casada, muito bem casada. Ela é mãe. Mas o mais importante disso, o mais importante não é a família, o mais importante não é ela ser proprietária de uma escola de música e está prosperando. O mais importante é ela ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ela tem o Espírito de Deus dentro dela. Houve uma troca de espírito. Nós estamos vivendo a fogueira santa da troca de espírito. Exatamente, é no altar que acontece essa troca de espírito. Quando você sobe no altar, você entrega a sua vida. Você entrega corpo, alma e espírito. Pensa bem comigo, pensa por favor. A nossa trindade é corpo, alma e espírito. É a nossa trindade. Trindade quer dizer três. Corpo, alma e espírito. E buscamos a trindade de Deus. A trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando acontece essa união de trindades, a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, une-se a nossa trindade, corpo, alma e espírito. E a partir daí, a vida de uma pessoa muda completamente. A partir daí, acontece uma transformação imensa. Foi o que aconteceu na vida da Ariane. Ela foi liberta das drogas, dos vícios, do álcool. Foi liberta da depressão. Aquele problema na sua infância, o abuso. O Espírito Santo apagou as dores do abuso. E hoje ela é feliz. Deus quer fazer algo grande na sua vida. E é aqui, no altar, que Deus faz. Nós estamos, nesse mês de julho, na fogueira santa da troca de espírito. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você vir para o altar. Participe de uma reunião na Universal. Aqui, na cidade de Coimbra, ou na Igreja Universal mais próxima de si. Jesus, em sua palavra, ele disse assim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus quis dizer? É normal que nesse mundo você tenha aflições. É normal que nesse mundo você enfrente aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, em outras palavras, você vai vencer também. Você não quer vencer essas aflições? Você não quer vencer essas depressões? Você não quer vencer esse mal que atormenta a sua vida há muito tempo? Você também não quer fazer como a Ariane, que venceu as drogas, a depressão, o trauma antigo? Ela venceu os problemas todos e hoje é feliz? Com certeza você quer vencer isso. Talvez não está encontrando forças. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Eu estou falando aqui exatamente diante do altar da Igreja Universal, aqui na cidade de Coimbra. Rua da Sota, número 20. Você entra por essas portas, escolhe o lugar em que vai sentar, ouça a palavra que vem desse altar. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Rua da Sota, número 20, próximo ao Largo da Portagem. Durante a semana, reuniões às 8 da manhã, também às 10, 3 da tarde e 19 e 30. E aos domingos, especialmente às 9 e meia, acontece a concentração de fé e milagres. Você pode preparar uma garrafa com água. Aqui diante desse altar, nós vamos introduzir a água dos maiores milagres. Você vai beber desta água. Vamos fazer a oração da cura, da libertação. Vai acontecer o milagre. Nós vamos nos ajoelhar ao pé da cruz para fazermos a oração pela família. É um domingo especial. E nós convidamos a si para estar conosco. Nesse domingo, especialmente às 9 e 30 da manhã. Quer seja aqui em Coimbra ou na Universal mais próxima de si. Para saber a morada, entre no site igrejauniversal.pt